É, outra coisa, se você tá aí, se inscreva, já vou pedir agora, se tá aqui no chat, já se inscreveu no canal? Espero que sim, dá o curtir já antes, porque só de eu ter conseguido trazer essa figura aqui pra gente conversar, já é mérito, já é um mérito já, tá bom? Oi, aí, velhinho, tá deixando com vergonha, que isso, pô? Tem anos atrás eu estava na faculdade de biologia, fazia faculdade de biologia, meu sonho era ser professor de biologia. Por que biologia? Biologia explica tudo, além do nosso corpo, mas da vida mesmo. Teve outros trampos, você fez outra coisa, qualquer coisa. O cara fez uns bicos, quando eu tinha 16 anos, montando festinha de brinquedo inflável, de festa infantil. Daí tava lá... Aí era bico, bico. Aí o emprego mesmo eu arranjei na livraria, meu primeiro currículo que eu entreguei foi na livraria. E passei. E eu bati as metas, rapidão eu virei coordenador. O trabalho no shopping durante o dia, faculdade à noite e na madrugada serigrafia. E aí, galera, tudo certo com vocês? Vocês acabaram de acompanhar um pedacinho da conversa que eu tive com o Rafael Juan. Então, se você gostou, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar nosso canal lá no YouTube, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!